Oi pessoal, beleza? Pessoal, tô aqui no beiradão do rio, galera, aqui do lado de cá, né, no município de Uruquino Gerais, onde essa balsa aí, ó, ela faz o transporte entre um lado e o outro, né, do lado de lá, onde o Cintiga tá indo agora, município de Riachim, né, onde dá acesso, pessoal lá, traz fazendas, sítios, fazendas pelo lado de lá. E olha, galera, a novidade que eu vejo aqui, e a vantagem desse nosso município, que além de nós ter uma boa água, e a balsa, o porto Zé do Poque, que é essa lancha aí, ó, a travessia é gratuita, né, nos horários de trabalho aí, de 7 às 11 e de 1 às 5, né, você não paga nada por esse trabalho, você que vai visitando essas regiões, passando nesses horários aí, o horário é gratuito no 0800 mesmo. Então mais é só agradecer mesmo e Jesus Cristo abençoar que prefeitos e prefeitos virão, que mantém essa tradição, porque é a única forma de estar ajudando, né, a localidade, o povo barreirinho, né, pessoal que vive da pesca, da lida, dos seus trabalhos, mantimento, pequenas agriculturas, e depende muito dessa travessia, né, e sem contar também que nesse mesmo rio, que nas próximas idades mais, mais pra baixo, tem o porto, né, é, Ribeirão da Conceição, mexe, é, porto, esqueci o nome do porto, mas vai do céu, é o, ah, porto São João dos Deus Reis, porto, João, sou João dos Deus Reis, a lancha lá é tão pequena, galera, tão pequena, que eu passei lá com a minha caminhoneta lá, ela passou com as rodas debaixo d'água, é, a continha da caminhoneta de 20 lá, o porto lá, também funciona na mesma modalidade, né, lá já, lá quem paga o bolseiro lá já, a prefeitura de São Romão, tanto a travessa do município de São Romão pro lado do nosso município de Urucuia, e como a travessa o pessoal de Urucuia pro lado de São Romão. Ambos prefeitos aqui nessas localidades de Rio Urucuia têm essa formalidade pra estar ajudando o povo, né, os moradores locais, porque se eu moro do lado de lá, tô no município de Riachim, se eu tô do lado de cá, tô no município de Urucuia, onde tem uns quiosques, que é um bar muito arrumado pra você tá degustando uma boa cerveja, um bom tiragoso, um bom peixe assado, então é isso aí, então mais um abraço, galera, e agradecer a todos vocês aí, né, inscritos no canal, que se inscrevam quando for inscrito, até o próximo vídeo, galera, assuma o sininho pra estar vendo os próximos vídeos, falou então, tchau!